Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar, quem puder seja membro do canal que isso ajuda bastante, tem também o link do Apois, quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo, mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros, então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal, fico muito feliz, tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito bem, aqui Bruno Barros pergunta, durante o processo de impeachment da Dilma ocorreram manifestações infantis dos nossos políticos, brincadeiras de ciranda de roda, durante a entrega das denúncias da OAB, piadinhas durante a sessão de comissão, e hoje são todos loucos, os nossos políticos são totalmente despreparados. É óbvio que são totalmente despreparados e a história, vamos dizer, da formação da nossa classe política é um dos temas das próximas aulas, nós vamos ver como é que a coisa chegou a ficar assim. Não foi sem razão, isso foi longamente preparado, é claro que se agravou nos últimos 30 ou 40 anos, mas existem problemas estruturais na formação da nossa classe política e no próprio sistema eleitoral. Por exemplo, vocês sabem que o custo para eleger um deputado é muito maior do que o que ele vai ganhar durante o ano, já começa por aí, pedindo para os políticos, ou você rouba ou você está lascado. É coisa desse tipo, mas tem vários elementos, alguns que são bem antigos, que vêm já do tempo da independência. Vamos estudar isso nas próximas aulas. Lucas Portilho, professor, na conversa com o Yuri Vieira, o senhor afirmou, a longo prazo o país está condenado. Minha dúvida é se as características da maior parte da população brasileira, como a irreflexão, o apego à banalidade, deixam necessariamente o Brasil tendente ao colapso e à desintegração. Ou a existência de uma classe intelectual verdadeira e de agentes políticos razoáveis melhora significativamente a nossa situação. Bem, sem a existência de uma intelectualidade preparada e de agentes políticos razoáveis, não há nenhuma esperança de sobrevivência do Brasil como unidade soberana nas próximas décadas. A esperança é zero. Porque também vão estudar isso nas próximas aulas. Quem é que está querendo desmantelar a unidade soberana do Brasil? É o mundo inteiro, praticamente. A coisa não é brincadeira, não é o PT, não é a Dilma. Este é outro problema, quer dizer, quando você vê o perigo, você o diminui, não porque ele seja realmente diminuto, mas porque a sua mente não aguenta conceber o conjunto. Não aguenta ou porque não tem capacidade ou porque o medo paralisa. Isso acontece e nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Marcelo Rondon. Além da formação literária e artística, o que mais podemos fazer para ampliar a capacidade da nossa imaginação? Bom, tem um negócio que se chama experiência da vida. Sem isso você não vai a parte alguma. Agora, se você, desde o início, é como uma flor de estufa, tem que ser conservada numa redoma para não se sujar no mundo, você não vai entender nada. Quer dizer, você vai ter que arriscar a sua sanidade mental, a sua alma, tudo, tudo, tudo. Sem isso não há conhecimento, meu filho. Conhecimento é sempre uma coisa perigosa. E por isso mesmo, não são todos que estão habilitados para adquirir, para ir atrás dele. Quer dizer, essa história da educação universal, é claro que é uma balela. Você vê aqui, existe o famoso estudo do crítico inglês Richard Hogarth. Ele dizia, bom, nós alfabetizamos todo mundo, agora vamos ver o que eles estão lendo. Quando foi ver, estavam lendo só fotonovela, pornografia. Isso era 90% do que os caras lêem. Então, quer dizer, tinha-se criado um segundo tipo de analfabetismo. Talvez pior do que o primeiro. E a formação universitária hoje é a mesma coisa. Você acha que tem, de todos os analistas políticos que tem no Brasil, quantos são capazes de levar em conta esses fatores que eu disse aqui, que eu expliquei aqui na primeira aula? Eles não têm ideia disso aí. Em geral, o sujeito, sei lá, ele pode ser meio socialista na juventude, ele lê um pouquinho de Fon Mises e fala, ei, descobri o segredo. Então, vai sempre analisar as coisas a partir de uma imagem idealizada de alguma coisa. Outro dia, por exemplo, eu escrevi uma coisa óbvia, que o capitalismo não é um valor moral em si mesmo. Ele é uma técnica, como toda técnica, ele pode se integrar em qualquer corpo de objetivos que você imagine. O capitalismo foi integrado até na União Soviética. Não esqueça disso, metade da economia soviética era a economia privada. E o governo sabia perfeitamente disso e tolerava, porque sem isso não ia sobreviver. Então, o capitalismo pode servir até como base do socialismo. Portanto, você não pode partir da pura definição de capitalismo e tirar daí a definição da boa sociedade, e tirar daí uma ética, etc., como fazem tantos liberais. Isso é fugir da realidade. Você se apegou a um símbolo e você espera que esse símbolo tenha um poder salvador por si, porque ele não quer analisar a coisa em todos os seus componentes. Quer dizer, esse irrealismo, que a gente vê em praticamente todas as análises políticas do Brasil, é claro que ele vem da decadência da cultura. O pessoal não tem modelos. Você não tem um número suficiente de intelectuais verdadeiros no Brasil para que os outros possam se modelar por isso. Quer dizer, vamos fazer o que esses caras estão fazendo. No tempo que você tinha o Gilberto Freire, por exemplo, você sabia que você tinha que alcançar um certo nível para poder discutir a coisa. Hoje em dia não tem mais isso. Os intelectuais hoje são o que? Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e outros. Quer dizer, esses viram os modelos. Quer dizer, a altura máxima que você pode alcançar. O que você quer ser quando crescer? Quero ser a Márcia Tiburi, que é uma pessoa que deveria ser enxotada da vida intelectual, arrumar um emprego de garçonete para ela. E tem muitos assim. Não tem capacidade para ser professores de ginásio. de qualquer professor de ginásio que eu tinha no meu tempo é melhor do que esse. E assim, agora, com aquele negócio do Emílio Durkheim, a capacidade que a sociedade tem de apreender a normalidade é limitada. Quando a normalidade dura dois, três anos, ela vira normal. E assim você vai caindo. É o Antônio Machado. Quando difícil ele é, quando todo barra, não barra também. E assim, de queda em queda, a coisa vai... termina um buraco sem fundo. a não ser que alguém mande parar. E a nossa geração é que tem que mandar parar. Não é isso? Nando Castro pergunta. Se existe algum grupo, um diretório de estudantes, por exemplo, e o presidente desse diretório decidir ludibriar as pessoas que seguem o diretório com interesse e excuso, ele ainda continua sendo um agente, mesmo mentindo com seus objetivos? Claro que sim. Só que você não pode partir do princípio de que ele representa aquela entidade. Quer dizer, a traição, a infiltração, a dissidência inteira, tudo isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, existe o livro do Luiz Miro, o repórter espanhol, chama O Partido de Deus. É um livro sobre a formação do PT a partir das comunidades eclesiárias de base. E ele conta corretamente a história, como o PT de fato se formou a partir dessas organizações, só que ele interpreta tudo como se fosse interesse da igreja, interesse do Vaticano, quando os caras, obviamente, estão trabalhando contra a igreja. Mas ele não tem formação teológica suficiente para distinguir uma coisa da outra. Então, ele vê os agentes certos, só que ele os interpreta no quadro errado. Aqui, no mesmo caso, o presidente está lá, vamos dizer, não para servir aquele diretório, ele não é um representante daquele diretório, mas ele é ou um agente infiltrado, ou um traidor, ou alguma coisa. Assim como, sei lá, na Colômbia. Na Colômbia, o Juan Manuel Santos se elegeu com o slogan No Mas Farc. Eu digo, até eu ajudei o cara a eleger, ajuda insignificante, mas eu prestei. Quer dizer, na época da eleição, fui lá, fiz um monte de conferência, falei para estudante, etc, etc. E aticei, de qualquer modo, aquele entusiasmo pelo Juan Manuel Santos. O cara chegou lá e se vendeu. Então, agora, o objetivo político dele é outro. Então, essas distinções têm que ser feitas. Agora, isso não se aplica ao caso do PT. A roubalheira do PT não é traição. Ela faz parte de uma estratégia. E isso eu estou dizendo faz 20 anos. Quando o PT começou a destruir reputações nas CPIs de 93, ele já estava preparando um esquema de corrupção mil vezes maior do que todo aquele que ele está denunciando. Quer dizer, a fachada de denúncia já era para encobrir uma outra coisa. Isso eu estou dizendo desde 93. avisei que iam fazer isto. Avisei o pessoal da Odebrecht. Não se metam com esses caras que vocês vão se ferrar. Mas quem sou eu? Eu sou o Zé Mané. Não é certo? Que estava apenas um jornalista. Estava lá fazendo um serviço para eles. Preferiu ouvir os assessores iluminados. E deu no que deu. Parabéns pela aula. Notei que muito a metodologia aplicada remete a Vergelen. Certo em parte. Claro, deu muito ao Erick Vergelen, mas todos esses conceitos que eu desenvolvi são meus. Você do horizonte de consciência, do conceito de agente histórico. Tudo isto é eu. Sobretudo, você veja, quando o Vergelen fala da progressiva diferenciação dos símbolos, é um processo importantíssimo. Quer dizer, coisas que aparecem compactamente como símbolos numa certa época, aparecem diferenciados em esquemas doutrinais, etc., numa época seguinte. Como é que acontece isso? Acontece pelo processo de transformação num discurso em outro. Do poético no retórico, do retorno no dialético e do dialético no lógico. E quando eu mostrei isso para o pessoal do Erick Vergelen Society, eles disseram que aquilo era como um pilar que faltava no edifício do Vergelen. Estava tudo certo em cima, só que ele ou não sabia ou não explicou como a coisa acontecia. Quer dizer, então, com isto você dá mais concretude às teorias dele. Assim, vários outros conceitos servem para isso também. Quer dizer, eu, de fato, não me inspirei no Vergelen. Eu aprendi muita coisa com o Vergelen, como todos nós. Aliás, a simples descoberta de que havia um cientista político que não fazia essas burradas que eu falei no começo, já foi um grande negócio. Bom, eu acho que é isso. Então, novamente, muito obrigado a todos. Vocês desculpem a falha do negócio, mas as gravações ficarão online para os inscritos nas próximas horas. O site do seminário voltará ao ar e lá estarão as gravações e vocês vão ter acesso a tudo conforme prometido. E na próxima aula já tomaremos as providências para que mesmo um ataque gigantesco, mesmo que seja impedido pelo governo da China, não consiga parar o nosso trabalho. Isso aí, no fundo, é prova de que os camaradas estão realmente muito inseguros. Quer dizer, para uma organização bilionária com centenas e milhares de militantes como o PT, ficar com medo de um sujeito isolado que não tem nada por trás. Vocês podem pensar que tem a CIA, que tem o Mossad, que tem a maçonaria, que tem o Raiglopardo, é tudo invenção. A única coisa que tem por trás de mim é a minha casa que está aí atrás. Por isso ficaram com terror, pânico. A este ponto, é porque estão muito fragilizados. E estão fragilizados por causa de falhas do seu horizonte cognitivo que se consolidaram ao longo do tempo. E nós vamos ver nas próximas aulas quais foram. Tá bom? Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto